O poradita, se é o poradita 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 O poradita O poradita, se é 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 o poradita O que é isso? 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 Não é isso? Sim. Nós, nós, como nós, o que é isso? Eu sei que é muito bom. Mas, eu não sei que é isso. 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 Não sei que é isso. Sim, eu sei que é isso. Eu fico com isso. Eu não sei quem é isso. Eu não sei que é isso. Eu preciso vergonha. O que é isso? Mas o que é isso? Eu não sei que a minha mãe. Agora, ela acabou Herons. Abertura 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 O que é isso? Ah, não, não, não. Ah, você tem quelichen que nos duties? Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative. 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 Se inscreva no canal. E ative. Se inscreva no canal e ative. E ative. Se inscreva no canal e ative. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não Você é o que você está? Você é o que você está? Você está aqui em casa, você está aqui. Mas você não vai fazer nada. E aí Se lal não vai dar um pedaço Eu não vou dar um pedaço Eu não vou dar um pedaço E aí Se lal não vai dar um pedaço Ah Se lal não vai dar um pedaço Ou de estas lalhas Eu quero dar um pedaço Por isso eu pújja Eu preciso de c белos Stop! Eu também não vou dar um pedaço Há que Deus te abençoe? Quem é o que a vida não tem? Ele está me derrindo, ele está! E o que Deus te abençoe? É o que Deus te abençoe? O que Deus te abençoe? O que Deus te abençoe? E o que Deus te abençoe? Você tem que ser um grandeza. Eu te abençoe! 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 Siddharth TV é o somaça DTH-rê-u-pala-b-thá. Bhorpoor Monoranjun Pai, Diz TV Channel No. 1311, Airtel DTH Channel No. 600, Sun Direct Channel No. 657, Tata Plea Channel No. 1757, Videocon D2H Channel No. 1311-ku, Achei-e-vizit-karan-tou. Odi-sara somaça-cabel-network-re-ma-thya, Siddharth TV o-pala-b-thá. Apođ-kot-tv-pala-dare-sidharth TV Dekhi-parun-athil-e-niche-cabel-kibar DTH operator-n-coo-sighr-joga-jo-karan-tou.